Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma parte da minha horta, horta urbana, né? Eu tenho aqui plantado no meu quintal, de fora a fora eu tenho plantas esparramadas por todo canto. Nesse pedaço aqui, ó, vou mostrar pra vocês que aqui tem plantado mais batata, cenoura, mandioquinha salsa. A maioria tá, igual isso aqui é batata de poucas ramas, é um tipo de batata doce, só que ela não esparrama aquele monte de rama, fica só um montinho. A maioria tá plantada em sacos de ráfia ou em baldes. Esse aqui, ó, é a batata inglesa, batata comum de mercado, só que essa aqui é aquela vermelha, pra fritura. Aqui, ó, tem outros pés de batata. Um pé de tomate. Aqui, ó, mandioquinha salsa, ou batata baroa. Ali no fundo, mais batata doce. Aqui, ó, cenoura. Essa cenoura tá plantada numa gaveta velha de guarda-roupa. Elas tão com as folhas deitadinhas, porque eu joguei água agora há pouco. Aqui no fundo, ora pronobis. Aqui tem pitaia. Isso aqui, parece um miami, eu esqueci o nome, mas... Tem o, também, o jambu. Aqui no meio tem alguns pés de jambu do Pará. Aqui, mais tomate. Esse aqui tá começando a dar flor, começando a produzir. Aqui, mais batata. Esse aqui é a batata comum, amarela, de mercado, batata inglesa. Mais batata doce. Aqui tá misturado. Esse aqui, gente, é um caixote. É aquele tambor de 200 litros que eu cortei no meio e fiz dois canteiros. Mais batata. Mandioquinha salsa plantada no saquinho de arroz. Aqui, mais batata plantada naquela sacola de supermercado, aquela sacola reciclável. Mais um canteiro aqui, de mandioquinha salsa. Aqui é um pé de milho vermelho. Aqui morangos. Mais uma sementeira. E aqui eu tenho alguns pés de abacaxi. Muito bom. Obrigado.